Troca o lado Cola comigo, cola comigo Que é sucesso E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 2, 3, 2, 2, 1 Aplausos Boa! 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 Aparece pra defender a segunda Então vai ser sempre pro lado do contrário O ataque O ataque ali vai ser a entrada Deixa eu ver o aponteiro O oposto pra atacar por lá O ataque vai ser a saída Boa! Boa! Vai! 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 Faz mais sequência Vai! 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 Aplausos Mais um, mais um pra ele Mais um, mais um, mais um pra ele Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um Mais um Mais um